O que é Broca? Eu acho que eles ganham essa luta. Ela é mais rápida. Pô, se liga, os quatro estão comendo o outfit, cara. Tá louco? Não, tipo, de cor. Aonde tem a mesma cor, Otávio? Os dois do canto, os dois do canto, tá igual, velho. Já sendo? Tá invertido, mas é igual a cor. O cabelo já é diferente dos caras ali, ó. Tô falando que os da esquerda Então tá a mesma cor, os da direita também. Sim. Vou manter aqui, ó, o CO, Flygon, Tiranitar, Tanque, Agon e Wack. Calma aí, Tiranitar, você quer aquela boa, velho? O cara vai dar uma. Que? Isso aqui vai explodir, isso aqui, ó. Hum, o If Brown Zika esse, velho. Mitou, parece o meu. Tem esses gringos aí, mano. Toma os cuidadosos. Selector e... É que... Natura e Hybolt. O Natura bate no raio e o Hybolt mistura. É que entra... É que você bate na Zuri, e aí o cara bate no Hybolt. É, você lembra, porque como o Fly, eu tomo o... O Capal, o Capal, eu ganhei sozinho dele. Só é fraco demais, credo. Ele leva a Ezergutra pra duel. Nossa, ele leva a Ezergutra pra duel. Tensinho aí. Togmala. Togmala. Quem é que os caras ganham aqui do lado? Tô esquecendo. Ah, os caras ali, ó. Tem sim, né? Que que você quer abrir? Que que você quer abrir? Tá na 22. Mano, como que os caras é perdidos pro Malazardark e o Akuma, velho? O Akuma e o Malazardark ganharam do Chacal Slayer e o... Sim, né? Mano, que que os caras... Que que esse cara do Absolute tem, velho? Lepra? Tô cada vez pior, velho. O cara tá chocando. Eu acho que os caras tão jogando nada. Metade do dedo dele fica grudado no F2. Só metade da mão dele. O cara foi apertar o F2, apertou o Enter. Não, apertou o Enter e deixou a cabeça do dedo dele lá também, né? Porque o cara tem Lepra. Mano, eles vão perder, mano. Olha isso de errado, velho. Nossa, você vai levar coltine de Water. E o cara vai levar coltine de Water. Nossa, a mala tá... Vai pegar a mala. É nem só! Caravoso, velho. Caravoso, velho. Assim, ó. Ficou assim, ó. Load. Nossa, o cara entrou ainda numa questão. Tá. Os caras batendo. Tá nada. Acho que deu Sunny Day. Acho que tava no Sunny Day. Agora vai dar, ó. Entendeu? Ah, não. Ele deu no final, ele deu no final. Nossa, o cara jogou o Castform. O cara jogou o Castform. O cara jogou o Castform. O meu turn no Rollout. Só meu turn no Rollout. Só no Rollout, sabe? Eles tão tenso, velho. Pegou. Olha lá. Quase. O Ra, qual o time que você vai levar o Ra? Eu tô por levar o Membro do Chaps e do Coiso. Ou botar o Tiranitar aqui pra caso cair o Mr. Mime lá, né? Mano, você tem um Agro com o Mr. Mime, velho. Para com isso. Ah, mas... Agro é melhor que o Tiranitar. A S-Mime não vai tomar a S pra Lutador de qualquer jeito. Eu não sei se no X-2 é uma boa ideia cada um focar um. É, a gente tem que focar o que tiver no campo. Mata o que tiver ali. Melhor que ficar poupando o CD e perder os poucos. Isso aí é guerra. Quem mata o primeiro ganho. Olha lá, o cara vai tomar um... É o Plutonic. Olha aí. Eu não queria que ele tenha o seu A mesmo, de verdade. Nem sabia. Quanto mundo tem seu A. Não, não. Os caras tão deitando, velho. Os caras é a nova sensação. Mas é o último deles, né, também, acho. É, tem Brotherhood, né, cara. O cara fez Brotherhood é sucesso. Olha aí o que não viu que o Seasor é o que tá lá atrás, olha só. É o último do... Ele não conseguiu matar com aquele Seasor lá atrás. Ah, eu tô ganhando.